Quatro fatores essenciais para não tomar nenhum calote ao prestar serviços para uma brigada de incêndio. Pegar alguns eventos tem sido uma das maiores demandas relacionadas à profissão de bombeiro civil. Alunos recém-formados e até mesmo atuantes em outra profissão embarca no desafio de participar e prestar serviços em eventos, tipo casas de shows, festas, jogos. Não podemos negar que é uma forma de adquirir uma grana, né? E é até mesmo muita experiência, isso é inegável. Eventos são árduos, mas o retorno tem que ser garantido. Aqui mesmo no nosso canal falamos sobre situações ocorridas no carnaval neste último ano agora de 2023, onde diversos profissionais ficaram sem receber. O motivo se deu por um único fato. Tratar de empresas descompromissadas e cheias de promessas sem respostas. Separei aqui para vocês no vídeo de hoje dicas importantes antes de prestar serviços para alguns eventos. Número 1. Credenciamento. É importantíssimo verificar a situação da brigada organizadora. Eu falo referente ao credenciamento dela junto ao Corpo de Bombeiros Militar, onde, para atuar, é necessário seguir com as orientações de acordo com a instrução técnica exigida por eles. Lembrando que, caso você queira verificar se a brigada é realmente credenciada, basta acessar e consultar no site do Corpo de Bombeiros. Fica tudo disponível lá. Número 2. Indoniedade da empresa. Sempre, sempre que houver a oportunidade de trabalhar em algum evento, avalie os comentários de quem já prestou serviços para essa empresa, quantos anos ela está no mercado, a transparência dela, responsabilidade junto aos profissionais, converse com quem já atuou junto, não deixe de pegar os feedbacks. Número 3. O valor ofertado. Esse tópico é o mais visado por todos, né? Mas aconselho sempre verificar se realmente o serviço que está sendo prestado vai ser valorizado financeiramente com a demanda estipulada. Isso é muito importante. E por último, não menos importante, é a carga horária, que é o número 4. É o fator primordial. Avalie sempre o horário exposto e lembre que na reta final do evento sempre poderá haver imprevistos. Avalie bem e arraso no seu período de trabalho. Pegar evento é muito bom, mas exige bastante atenção. Guarde essas dicas e não perca tempo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.